Olá gente linda do canal Divando Fracionados, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim! Se tu caiu de paraquedas aqui no canal da Conceição, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! E hoje eu trago para vocês vídeos de abertura de caixa da dona Botica, sim, dona Botica, aqui reinando nesse canal, gente! E para fazer essa abertura de caixa, nós vamos usar ela, a maravilhosa, a espetacular faca, olha a faca Brasil! Vamos pegar a primeira caixinha e fazer a abertura dela, né gente? As caixas da Botica são super fáceis de ser abertas, não tem delonga nenhum. Nota fiscal? Sempre vem assim, essa palavrinha amor, a Botica. Ah, eu amo essas caixinhas, gente, amo! O Boticário sempre embala muito bem o papel, tá? Para que não haja quebra no transporte, na Botica sabe das coisas, não é? E o perfuminho é o lançamento desse ano, o Egeo Vanilla Vibe, gente! Esse perfuminho tem 90 ml, olha a caixa desse perfume, caixa fofa, não é verdade? E eu ganhei, né, a amostra do perfume Liss, como eu já havia falado para vocês, que o Boticário está com essa promoção, tá, gente? Comprando no app, acima de 40 reais, você leva para casa a amostra de 10 ml do perfume Liss, o lançamento da dona Botica, mais recente no momento. Então, vamos abrir esse perfume, né, fabuloso, que eu já fiz teste dele na loja, né, que eu não sou boa nem nada, né, meu amor? Eu compro online para ganhar desconto, para ganhar brindes, mas eu vou na loja mesmo testar na minha pele, que eu sou dessas. E testei esse perfume, tá? Testei umas três vezes em loja, mas eu não trouxe minhas impressões aqui para o canal, não, porque eu sabia que eu iria comprar o perfume, então, eu guardei para fazer, assim, as primeiras impressões com vocês, agora, nesse exato momento. Primeiras impressões não, né, gente? Primeiras impressões na abertura da caixa. Olha aqui o vídeo do perfume. Muito fofinho, essa embalagem fosca. Quando você vir, aparece o que, Brasil? Parece um picolé, na verdade? Que colo é, Brasil? Ai, gente. Vamos borrifar o perfume? Vamos borrifar o perfume? Conceição já conhece, mas Conceição adora borrifar o perfume. Ai, que delícia, gente. Que delícia esse lançamento de 2020, tá? É maravilhoso, do Boticário, maravilhoso. É muito gostoso. A saída do perfume é fresca, tá, gente? Vamos deixar evoluir. Já vai aparecendo a baunilha. A baunilha desse perfume aqui é bem diferente, tá? É uma baunilha bem adulta, bem medicinal, bem licorosa, dá água na boca. Vocês sentirem? Vocês viram que deu água na minha boca? Deu água na minha boca, Brasil. Gente, que perfume gostoso, gente. Gostoso. Essa pimenta rosa que tem nele e a baunilha, gente, dá um excelente desempenho ao perfume. Vou logo avisando, tá? Esse perfume fica e exala muito, tá? Já usei três vezes, assim, testando em loja do Boticário. Já posso dizer isso pra vocês de antemão. Spoilers, Brasil. Spoilers, porque a gente adora spoilers, não é verdade? Também é um perfume muito, muito fácil de agradar, tá, gente? Muito fácil. Ele é um oriental especial. Porque tem essa baunilha e tem essa pimenta rosa, tá? Muito sedutor, um perfume sedutor e muito gostoso, gente. Sabe aquele tipo de perfume que o homem adora sentir nas mulheres? É o Egeo Vanilla Vibe. Ah, ele vai na mesma vibe. Sabe daquele perfume da Lancome? Deixa eu ver. Acho que é o Tressol Lafourie. Peraí. Tressol Lafourie. Isso, ele vai nessa vibe, tá, gente? Por conta dessa baunilha licorosa. Não é igual, pelo amor de Deus. Não é igual, mas vai na vibe do Tressol Lafourie por causa dessa baunilha licorosa, tá, gente? Vai na vibe, não é igual. Outra abertura de caixa. Caixa lacrada, né? Vamos usar a nossa poderosa fata para abrir, né? Super fácil, já foi. E vamos ver o que tem aqui dentro. Nota fiscal. Perfume muito bem falado. Mais uma vez, a amostrinha do perfume linda, 10 ml. Oh, o perfume lis de 10 ml. Ai, gente. E o perfume é o linda, tá, gente? O perfume é linda. Ai, gente, esse perfume é maravilhoso. Ele contém 100 ml, tá? Vem nessa embalagem, favorosa. Impossível ver um linda e não lembrar da Denise Ferreira. Certo? Youtuber maravilhosa que ama esse perfume. Ela já usou mais de 20 frascos do linda, tá, gente? No decorrer do lançamento até os dias de hoje. Um beijo, Denise. E te amo, diva maravilhosa. Gente, esse perfume aqui é um clássico do Boticário, que faz sucesso até os dias de hoje. Líder de vendas, tá? Vamos abrir o perfume. Vou abrir o perfume. Assis de um vibe, gente. Desculpa, aí o palavrão. Mas perfumasse. Olha aqui, embalagem do linda. Que coisa linda, gente. Lindo, né? Ai, meus amores. Olha, eu conheci esse perfume em 2003. E quem usava ele era uma amiga minha do trabalho, chamada Flavinha. E a partir dela é que eu conheci o linda, tá? E comecei a usar. Ai, gente. Achei que não tá igual. Igual! Ai, meu Deus. Que saudade desse perfume. Eu ando tão saudosista com as fragrâncias do Boticário. Que eu resolvi trazê-las. Acho que eu precisava com mais vontade. Tá? Tem mais falta. Trazer elas pra minha vida. Pra usar no dia a dia. Ai, que delícia. Que delícia, gente. Quem criou essa obra de arte aqui foi Jacques Cavalier. Sir Cavalier. Sim, gente. Um perfumista maravilhoso. Que fez o meu perfume da vida, né? Cinema de Yves Lohan. Um spoiler. Cinema em breve estará na minha coleção. Aguarde. Gente, o linda. Igual quando você borrifa, ele tem essa saída fresca, tá? E já tá dando as evoluídas aqui. Com um talcadinho, tá? E uma ardidinha da pimenta rosa, tá? Uma ardidinha bem sutil. Acho que faz toda a diferença. Porque a pimenta rosa é uma pimenta doce, né, gente? É uma pimenta aromática. Não é uma pimenta de arder mesmo, né? E ele é um perfume muito elegante, muito gostoso, muito chique. É um perfume marcante. Lindo é isso, gente. Ele é um perfume marcante, poderoso, divino, aberto, luminoso. Gente, eu só tenho elogios pra fazer desse perfume, tá? Um perfume nacional, de extrema qualidade. Que o Boticário permaneceu essa qualidade até os dias de hoje, gente. Fabuloso, fabuloso. A gardenia que tem nesse perfume aqui, ela vai estar presente do início ao fim do perfume, juntamente com a fava tonka, muito perfeita. A fava tonka desse perfume aqui é muito bem trabalhada, tá, gente? Fabuloso, linda. Gente, linda. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, da minha abertura de caixa com esses dois perfumes. Egeo Vanilla Vibe, poderosíssimo, marcante, sedutor, sexo envolvente, projeto de ficção horrores. E o perfume linda, um clássico do Boticário, líder de vendas até os dias de hoje. E Dona Boutica não mexeu nesse perfume. Eu espero ter sido merecedora do seu like, do seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, porque você me ajuda daí, e eu te ajudo daqui trazendo essas diquinhas maravilhosas. E se você é novo nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, gente. Balança esse sininho para saber quando é que eu estou aqui trazendo novidades para vocês. Muito obrigada por vocês estarem comigo aqui mais uma vez. E obrigada por assistir esse vídeo até o final. Super beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti